E a Polícia Civil de Santa Fé do Sul ainda não tem pistas dos dois criminosos que furtaram uma loja de materiais de caça e pesca no centro da cidade. Essa é a segunda vez que o estabelecimento é alvo de bandidos em apenas uma semana. As ações foram registradas por câmeras de segurança da loja. Na mais recente, dois bandidos chegam encapuzados. Eles arrombam a porta da frente e entram no estabelecimento. Segundos depois, a dupla sai carregando espingardas e pistolas de pressão, além de um arpão. Eles fogem correndo no meio da rua. Uma semana antes, uma dupla também tentou furtar o estabelecimento e quebrou a porta de vidro para ter acesso ao interior do local. Eles conseguiram levar cinco armas de pressão, mas os objetos foram recuperados logo depois. O dono da loja estima um prejuízo de mais de R$ 3 mil.